Música Ora bem-vindo querido amigo, querida amiga, a esta sua rúbrica Apontamentos da Semana. Todas as semanas temos este encontro marcado consigo, com temas e assuntos práticos desafiantes para cada um de nós. Nós esta semana, como dissemos a semana passada, vamos voltar a falar de um novo assunto. Como dissemos a semana passada, o assunto é Jesus, o Espírito Santo e a oração. Por isso, bem-vindo e nós contamos para esta participação extraordinária neste programa, com a presença do Pastor Elídio Carvalha, quem quero desde já saudar. Pastor Elídio, Jesus, o Espírito Santo e a oração é a temática, digamos, desta semana. E, portanto, começaria por dizer o seguinte, o Evangelho, como nós sabemos, realça a relação entre Jesus e o Espírito Santo. Pergunta clara, direta, muito franca, portanto, para que nós possamos já, à volta desta pergunta, poder fazer alguma investigação e poder realmente trazer alguns elementos à nossa compreensão. Que relação é esta, logo desde o tornar-se carne? É aqui que nós temos, nós, o ser humano, não é preciso ser tiogo, nem de primeríssima água, nem coisa que o valha, mas basta ler a palavra de Deus, se tivermos uma mente inquisidora, se quisermos, perspicaz e curiosa, há muitas coisas que nós percebemos de, mas não temos qualquer resposta para, que eu, enfim, pelo menos eu falo por mim. Que é a relação que se passa a este, a nível da, vulgarmente se chama trindade, eu não gosto muito, pessoalmente, de chamar trindade, porque dá aso a muitas especulações, mas prefiro chamar, e talvez mais em consonância com a palavra de Deus, uma triunidade. Portanto, há, assim como há o casal dois, mas que aos olhos da lei são um, aos olhos de Deus são um, e no entanto são dois, assim como, olha, estas três entidades que aos olhos de Deus, são um todo, mas que se divide na pessoa do Pai, nesta entidade à qual chamamos Espírito Santo, e na outra entidade mais conhecida que chamamos Jesus. Ora, e nós vemos isso, constatamos isso, logo desde o batismo de Jesus, isto é, tornar-se carne, mesmo antes até com Maria, não é? Quando é dito, disserá sobre ti, Maria, o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te cobrirá, e aparecerá a outra terceira entidade, que é, cujo nome é Yeshua, ou seja, Yeshua, o Senhor salva. Portanto, vemos aqui claramente definida estas posições, claramente de uma forma simples, diria eu, não é? Se é que se pode dizer assim, como olhamos também no batismo de Jesus. Há o Deus de cima, há esta fase intermediária em forma de corpórea, em forma de pomba, e vemos o Jesus em baixo, eis o meu filho do lado, em que eu tenho-me comprado. Portanto, estes tais, como disse no passado, estes tais diálogos entre Jesus, entre a divindade e os que estão cá em baixo, e os que estão cá em baixo, de pé de si. Quando João diz, és tu que vens a mim, eu é que devo ir a ti, e Jesus diz, embora a nossa tradução tem, deixa que, mas o que ele está a dizer é liberta-me, que eu seja liberto daquilo que é humano para enfrentar aquilo que está, ainda com o humano, diante de mim. Ora, Jesus e este, o Espírito Santo. É verdade que nesta ligação é difícil saber onde começa uma coisa e termina a outra coisa, a outra entidade. O que sabemos é que, realmente, Jesus é o Espírito Santo, esta entidade que chamamos Espírito Santo, é uma entidade que é neutra. Embora, por vezes, nós digamos, e ele, normalmente, o Espírito Santo, mas, bíblicamente falando, é uma entidade neutra. Nós não temos, na nossa gramática, a forma neutra, temos o masculino, temos o feminino, mas não temos o neutro. E o neutro, tanto faz ser, conforme o contexto, tanto faz ser ele, masculino, como a parte feminina. Eu gostaria de ler, de uma forma simples, aquilo que nós encontramos, por exemplo, nos diversos textos do Espírito de Oficia, em relação à tal triunidade em si, ou a trindade, falando sobre estas personagens, estas três personagens, numa só, mas aqui, nomeadamente, a falar sobre o Espírito Santo. Ora, diz aqui, a servo do Senhor, no livro de Jato das Nações, no capítulo 37, cujo título é Primeiros Evangelistas, na página 334, e depois, na página 334, como disse, e na página 644 e 646. Portanto, a primeira, a primeira no capítulo 37, na página 234, diz assim, quase ao fim da página, nesta edição de bolso, diz assim, tem, portanto, repito, Jato das Nações, capítulo 37, que tem como título Os Primeiros Evangelistas, e diz assim, no fim da página 334, tem que se entender contra forças extraordinárias, é subnaturais, mas lhes é assegurado subnatural auxílio. Ele está a falar dos filhos de Deus. portanto, eles têm que se contender contra forças sobrenaturais, porque é evidente, Satanás, mas lhes é assegurado sobrenatural auxílio. Todos os espíritos celestes se acham nesse exército. E mais que anjos, estão nas fileiras. O Espírito Santo, o representante do capitão do exército do Senhor, portanto, não é a mesma entidade. Portanto, o Espírito Santo, o representante do exército do Senhor, desce para dirigir a batalha. Muitos podem ser as nossas fraquezas, pecados e erros graves, mas a graça de Deus é para todos quando buscam em condição. O poder do homem e do potente acha-se empenhado em favor dos que confiam em Deus. Portanto, diz aqui, agora perguntaria quem é que dirigia as batalhas no Antigo Testamento? Obviamente que era Cristo. este o príncipe do exército do Senhor. Como diz Josué, quem és tu? Ai, eu venho da parte do Senhor, aquele que é o príncipe dos príncipes. E o que é interessante é que em Josué, lembram-se, quando ele diz isto, a linguagem é a mesma como na Sarsardente, descalça os teus sapatos porque na terra em tu estás és santa. Quem? Na presença do príncipe dos príncipes do exército de Abé. Ora, um anjo não tem essa prorrogativa. Só o próprio Deus na sua presença é santo aquele lugar enquanto ele lá estiver. Portanto, há aqui qualquer coisa estranha. Não é? Ora, portanto, quem é que dirigia as batalhas do Antigo Testamento? Jesus. Na pessoa do Maláquia, do enviado de Jeová, mais conhecido como o anjo do Senhor, em linguagem nossa portuguesa. Repara que agora Cristo delega essa responsabilidade no seu representante. E porquê? E esse representante, como já vimos, que é outra entidade que não é ele, ou seja, o Espírito Santo. Porque ele está, porque Jesus tem a sua fase corpórea, humana, ilimitada a um espaço. coisa que o Espírito Santo não está. E o Espírito Santo, o Jesus, terá para todo o sempre a entidade, a forma corpórea. E isso obtecia algumas ilações que se prendem logo o abaixamento de Jesus já desde a eternidade para poder ocupar o lugar que o mal estado ocuparia no seio dos homens. Outra citação, encontrá-me lá no mesmo de Atos das Nações, agora desta vez, no capítulo 63, 73, perdão, capítulo 73, que tem como título Não se turbe o vosso coração. E a Sérvia do Senhor diz assim, o Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado de toda a personalidade humana e dela independente. Coisa que não se passa com Jesus. E, portanto, vemos aqui pequenas situações de uma forma subarretíssima, diríamos nós, se não tivermos com atenção, ela passa-nos ao dizer que o Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. Embaraçado com a humanidade, Cristo não podia estar em toda a parte da pessoa. Era, portanto, do interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito como seu sucessor nesta terra. Pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus, o Salvador, seria acessível ou estaria acessível a todos. E, finalmente, no mesmo capítulo 73, nosso futuro, o vosso coração, desta vez, na página 646, diz assim, Desvendando aos discípulos a obra oficial do Espírito Santo, Jesus procurou inspirar-lhes a alegria e a esperança que lhe animava o próprio coração. Religizava-se ele pelas abundantes medidas que providenciara para o auxílio da sua igreja. O Espírito Santo era o mais alto alto dos dons que ele podia solicitar do Pai. Portanto, não estamos a falar da mesma pessoa. Para a exaltação do seu povo e a ser dado como agente de regeneração sem o qual o sacrifício de Cristo de nenhum proveito teria sido. Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da trindade. É verdade que aqui tem trindade, certamente, no texto original deve ter divindade. Ora, e depois dizer assim para finalizar, é o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. É por meio do Espírito que torna o crente participante da natureza divina. E podia acrescentar aqui outra bibliografia que fala exatamente do mesmo texto, quer dos muitos preministros, quer dos muitos seletos, enfim, que fala exatamente do mesmo texto sem falar nesta, vou chamar agora de trindade para ser mais fácil, nesta trindade. Só estamos aqui a falar no que é realmente o Espírito Santo em relação à pessoa de Jesus e ao ministério de Jesus. Muito bem. Portanto, não sabemos, pelo menos eu falo por mim, não sei onde começa e termina esta entidade e termina a outra, sabemos que ele é, importa que o vá para que eles enviem um outro, o consolador que é a pessoa, a pessoa do Espírito. Ora, é evidente que nós podemos dogmatizar muito acerca desta dicotomia entre o Espírito, entre Deus, quando falamos em Deus, Deus o Pai, que não passam de títulos, Deus o Filho não passa de títulos, um título como Deus o Espírito e que segue a mesma regra. Agora, o que sabemos é que nesta unidade todas elas funcionam inter-si e de per-si para o bem-estar de todo aquele que se diz crente, daquele que os aceita como o único Deus criador e o único orientador da sua vida. E essa é, desde já e para já, esta ligação que o Espírito tem em relação a esta entidade que se faz carne, este Deus que vem tabernaculizar com os homens. Porque, no passado, Deus disse a Moisés far-me-eis um santuário e eu habitarei no vosso meio. Portanto, Êxodo 25, verso 8. Portanto, no outro semente é a mesma coisa. Portanto, Deus vai fazer essa sequena, ou seja, essa tenda na pessoa de Jesus para que através dela o Pai possa ser revelado a cada um de nós. E só por isso, veja quanto, como Deus em Cristo se humilha. Porque, é curioso que é o contrário dos homens. nós para nos revelarmos temos que nos mostrar. E Deus para se revelar tem que se esconder na pessoa de Jesus. E quando olhamos a Jesus há aqui todo um mistério talvez o melhor seja explicar em relação como alguém explicava e muito bem em relação a um aquário. Se nós tivermos um aquário e se colocarmos comida, eu não tenho um aquário mas presumo que seja assim, se pusermos comida nos peixinhos pequenininhos, não é? Se nós nos aproximarmos do aquário e apesar de ser comido, os peixinhos fogem com medo porque somos uma figura muito grande ao pé deles. Se nós se espetarmos ao pé do aquário com o aumento que a água faz, ainda mais horrorosos seremos junto aos peixes. Apesar de nós cá de fora dizermos peixinhos eu amo-vos muito. Mas isso para os peixes é uma linguagem totalmente diferente porque eles olham para nós um ser disforme. Qual é a solução que nós temos para falar com os peixes? É tornar-nos de um peixe igual a eles. Mas nós ao fazermos isso temos um grande problema é que ficamos como eles, falamos a mesma linguagem deles, somos da mesma espécie deles, mas corremos o risco, apesar de sermos Deus o antes, o tratador, corremos o risco como Deus de sermos rejeitados por eles. Temos essa facilidade ou melhor otorgamos esse poder a quem nos vê que é o caso de Jesus e nesta forma de exemplificar esta metáfora do aquário. Não é assim? Somos peixes sim agora, é verdade, eles nos aceitam como tal que somos da sua espécie mas também eles são livres de nos rejeitar. Sim. Ora, e é o caso que nós encontramos aqui. Esta divindade em Jesus onde ele se baixa, ele foi feito, a carta aos hebreus, ele é feito um pouco menor do que os anjos. Ou seja, antes no céu os anjos olhavam para ele sendo ele o príncipe dos anjos, não é assim? Ele olhava para ele de baixo para cima e se ele agora é um pouco menor do que os anjos eles olham e fazem ao contrário. De cima para baixo. Não é? Ora, e vemos aqui o quanto a divindade se vai humilhar já esquecendo da cruz, esquecendo tudo isso para que nós pudéssemos ter vida e vida e chama. Ora, vemos aqui o grande valor que nós temos aos olhos de Deus apesar de sermos como dizer de Abraão, não é assim? Ele diz isso no livro do Génesis no capítulo 18 creio que no verso 27 por aí onde ele diz que nós somos não mais do que pó e cinza. E mesmo assim o nosso preço fez com que Deus baixasse esta terra para morrer por todos nós como diz aquele texto que nós conhecemos João 3 a 16 Deus a monge de tal maneira que se entrega a si próprio na pessoa de para que nós tenhamos vida e vida exata. Muito bem. Pastor Elidio Brilhante obrigado por esta dissertação espetacular sobre esta temática do relacionamento da relação de Jesus com o Espírito Santo e a própria oração agora há aqui de facto um outro assunto para terminarmos portanto a temática desta semana que é a seguinte Jesus fez escola todos nós sabemos portanto ele fez escola entre os judeus portanto isto foi é real é histórico é assim portanto não é para aquelas pessoas que nos estão a ver e que nos estão a ouvir obviamente que isto não diz muita coisa portanto dizermos que Jesus fez escola entre os judeus provavelmente não dirá muita coisa mas se calhar se nós desmistificarmos um bocadinho isto e se falarmos de indícios da mesma talvez a coisa já comece a ficar mais clara para cada um de nós e para as pessoas que nos acompanham semanalmente neste programa quais os indícios da mesma? No tempo de Jesus havia o mestre e os discípulos e Jesus é o mestre e os discípulos e tanto é que lembra-se João no capítulo 3 no verso 1 fala-se de Nicodemus e ele vai de igual para igual mestre sabemos que és mestre vindo de Deus não és um qualquer é verdade que eu estou aqui de noite porque ainda não és muito conhecido e então eu não quero muito ainda não há muitos dividendos estar contigo não é? mas sei que tu és mestre vindo de Deus se não fosse de Deus não podias fazer o que tu fizeste ou seja expulsar os vendilhores do templo portanto dado adquirido para que um homem tivesse escola para que um mestre falando um mestre em termos humanos não em termos de Deus tivesse fizesse uma escola portanto era necessário que ele tivesse qualquer coisa o ex-libres da sua escola para que ele fosse definida como tal como a escola de Iléle ou Xamai ou Gamaliel ora o que é que define a escola de Jesus é exatamente aquilo que os discípulos perguntam o Senhor ensina-nos a orar e é a oração de Jesus o cérebro do Pai Nosso a oração dominical ou do Senhor que faz que é o ex-libres desta mesma escola ensina-nos a orar e é uma oração se nós a pudéssemos dissecar frase por frase não é assim? é tremendamente profunda esta oração de Jesus por exemplo quando ele diz Pai Nosso que estás nos céus o lugar de Deus é nos céus embora dizemos assim Deus é omnipresente Deus está em todo o sítio bom teologicamente é um pouco dúbio dizer isso porque Deus está em todo o sítio sim com os seus anjos é como se fosse uma esponja abrangente como diz Agostinho uma esponja abrangente que sabe tudo e coleciona colecta todas as informações num sistema tão transcendente que não chegamos lá mas o seu trono está nos céus ora e depois fala também noutra falando assim por alto acerca dessa oração diz Pai perdoa-nos da mesma maneira que perdoamos aos outros santificados o nome assim a terra como no céu e perdoa-nos as nossas faltas como nós perdoamos e o grande problema sabe o problema é que Deus vai fazer esvazia-se do seu poder que é de perdoar para dar autorgar o poder a cada um de nós meu filho eu queria perdoar-te mas eu só posso perdoar-te se tu perdoas ao outro igual a ti se tu não perdoas eu também não te posso perdoar tal é realmente o poder que Deus otorga aos seus filhos por isso é que é dito lá naquele texto que nós podemos nem sempre compreender o pecado contra o Espírito Santo é o único pecado que Deus não pode perdoar e não pode para razões simples não é que ele não tenha poder para perdoar é que o pecado o que é que faz a atribuição do Espírito Santo de perdão segundo João 16 diz que o Espírito Santo convence-nos do pecado da justiça e do juízo ora se o poder do Espírito é esse e se eu não me convenço do pecado portanto como é que Deus nos pode perdoar alguma coisa que nós tanto acariciamos e não queremos deixar portanto mesmo que ele quisesse ele não o podia fazer que era ir contra ele próprio porque de facto portanto a verticalidade tem digamos tem consequências na horizontalidade como é lógico é evidente ora e quando se fala no perdão esse é que é um grande tema é um tema digamos que é fácil de tratar entre parentes mas é um tema tremendamente difícil de tratar porque quando se fala do perdão porque perdoar é preciso ser como alguém dizia ser pecador é próprio do homem e ser perdoador é próprio de Deus mas não esquecemos que nós passamos do vulgar a ser cristãos logo somos diferentes somos Cristo em cada momento da nossa vida ora quando falo no perdão há aqui um tema e curiosamente é em Lucas no capítulo 17 que fala acerca deste tema que é espantoso que é o perdão estou a ler Lucas 17 verso 3 olhai por vós mesmo se o teu irmão pecar contra ti repreende-o e ele se arrepender tu deves perdoar-lhe verso 4 se ele pecar contra ti eu por graça às vezes digo sete vezes no ano não sete vezes no dia e sete vezes no dia vier contra ti dizendo perdoa-me tu deves perdoar-lhe e o que é interessante é a resposta da comunidade nesta acerção de Jesus onde ele diz e disseram os apóstolos ao Senhor Senhor se tal é a cefasquia de ser cristão acrescenta-nos a fé quer dizer que o perdão é qualquer coisa que não está naturalmente intrínseca viva naturalmente dentro de cada um de nós saber perdoar o outro para que o Senhor nos possa perdoar com a mesma medida ou seja a medida com que nós medimos o outro e pesamos o outro Deus nos pesará pesará cada um de nós e vemos aqui a tremenda responsabilidade que Deus coloca no ser humano ou seja eu posso perdoar-te ao infinito mas eu quero que tu perdoes o outro para que eu te possa perdoar és tu que vais determinar o teu perdão isso é espantoso como Deus consegue tirar de si uma prolongativa que lhe é própria para incontir no ser humano queremos nós aproveitar essa essa prolongativa muito bem é uma pergunta que deixamos no ar nós estamos no final do programa desta semana e de facto esta é uma pergunta muito séria uma pergunta que é para mim uma pergunta que é para si caro amigo que nos acompanha exatamente semanalmente nesta rubrica apontamentos da semana sem dúvida nenhuma que o perdão e assim como a questão da oração e assim como as outras temáticas obviamente que portanto elas têm valor e têm realmente uma dimensão prática na nossa vida quando nós permitimos esta ação divina em nós nesta transformação de seres carnais em seres espirituais obviamente que de facto isso eu tenho a certeza que meu amigo e minha amiga vai querer experimentar na sua vida esta mudança esta transformação e portanto não haja dúvida que esta prorrogativa é algo que Deus quer desenvolver em cada um de nós e em todos aqueles que se disponibilizam à ação divina na sua mente na sua vontade e no seu caráter por isso fique bem fique com Deus e obviamente que nós brevemente nos voltaremos a encontrar se Deus quiser até lá o nosso abraço amigo e aí o nosso abraço